Eu vou conversar aqui com o professor da Universidade Federal de Sousa, que é César Dabrócio Ville, mas é conhecido como Francisco Martins de Oliveira, conhecido César, e ele está para falar sobre a melhor idade, já que houve uma moção de abraço para o parto do vereador Adriano, aqui na Câmara de Vereadores, no tocante, a melhor idade, que sempre abre o carnaval aqui na Cidade de Sousa, é sempre um momento importante, e você sendo homenageado por essa classe, como é que foi essa questão e como é que funciona o Clube da Melhor Idade em Sousa? A homenagem vai toda para o Cebise, Clube da Melhor Idade Sorris e Esperança, porque realmente são eles que dão o brilho do carnaval da Cidade de Sousa. Então, há algum tempo eu venho acompanhando o Clube da Melhor Idade, então eu agradeço de antemão a iniciativa do vereador Adriano, que viu e passou a reconhecer esse trabalho e essa prática também do Clube da Melhor Idade Sorris e Esperança. E aí a Câmara de Vereadores, a Casa Altacílio Gomes de Sá, traz para Sousa o evento do Revival como presente no calendário do município. Então, toda primeira e segunda-feira que antecedem ao Sábado Gordo, o Revival abre alas para que a sociedade possa se alegrar, possa se divertir e possa reviver os carnavais de antigamente. Então, o Revival, que já vem fazendo esse trabalho há muito tempo, chega o momento do seu reconhecimento. O vereador Adriano utilizou o meu nome, mas eu sou apenas um colaborador. A minha mãe atualmente é presidente do Clube da Melhor Idade Sorris e Esperança no seu segundo mandato. Inclusive, nós temos aí um projeto que é a construção da sede própria do Clube, que nós iremos reivindicar. Eu já andei até escrevendo no programa de Luciano Huck para ver se conseguia, porque nada impede que a gente tente. E aí, diante da frase de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, que diz Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas o sonho que se sonha juntos é realidade. Então, acreditando nessa perspectiva de sonhar junto, de acreditar junto, é que eu agora encontro o apoio da Câmara Municipal de Sousa, essa Câmara que também sempre apoiou o clube, porque, de certa forma, aprovou o projeto de doação do terreno próprio, uma área de 1.700 e poucos metros quadrados. Tivemos também, o clube teve também, já na gestão de Rita Moreira, ele teve também a felicidade de conseguir a planta do terreno, a planta da construção de sede própria, com o seu filho Fernando Teodoro Filho. Tivemos também agora, recentemente, o projeto de arquitetura com o profissional Fábio Linhares, que fez a doação também. E, assim, está faltando apenas a gente lançar esse projeto para o nosso empresário também acreditar nesse potencial e, quem sabe, até encontrar o abatimento do imposto de renda fazendo a doação, em que nós iremos precisar de cimento, de tejolo, em que nós iremos precisar de muito para ajudar esse clube. Porque, realmente, o clube trabalha com o engraçamento das pessoas. Vocês podem observar que, no próprio Revival, a alegria está intrinsecamente ligada a cada um deles. Então, de certa forma, é o clube da melhor idade que vai fazer um diferencial para que eu, para que você, amanhã, também possa vibrar. Mas, hoje, nós temos a responsabilidade social de fazer com que essa alegria deles seja contagiante, ao ponto de não entrar numa depressão, ao ponto de encontrar, realmente, na melhor idade, a melhor vivência, a melhor sustentabilidade, a melhor qualidade de vida. Então, assim, eu acredito nesse projeto. Inclusive, eu vou até furtar um pouco o tema de Luciano Roque, que é um por todos e todos por um. E aí, eu faço essa proposta para a nossa sociedade, para que a gente possa conseguir construir essa sede própria, fica vizinho ao Senai, é um ponto estratégico. E aí, eu tenho certeza que você que está ouvindo em casa, você empresário, você empresária, você que tem pai, você que tem mãe, você que tem um idoso na sua família, você vai querer um espaço de qualidade para que você possa acomodar. No projeto, nós temos aí a oportunidade de uma área de fazer o percurso de caminhada, uma área com laboratório odontológico, com atendimento médico, com salão de eventos, com salão também, com academia ao ar livre, com um projeto de piscina. E assim, é algo que a gente vê grandioso, mas à medida que a gente junta a tua força com a minha força, com a força de vontade do clube e com a força dessa Sousa, que todos nós acreditamos sorrir, é que nós vamos conseguir realmente o objetivo. Então, esse dia é o dia D, porque nós encontramos um reconhecimento do vereador Adriano, em praça pública, mas que, de certa forma, é um caminho para que a gente possa conseguir realmente a execução da obra. A gente pode começar com pequenos passos, e aí, consequência disso, a gente conquistar o objetivo que é a construção. Então, eu fico muito feliz com esse momento e agradeço a oportunidade de que vocês estão me dando também de levar para as pessoas essa proposta. É uma proposta que não é minha, é uma proposta que não é sua, é uma proposta que é nossa, porque um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha juntos é realidade. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti